Papai, coloca essa latavé para funcionar. Que isso minha filha, deixa o seu pai ajeitar o carro. Filha, para com isso. Deixe disso. Agora saca na chave, para ver se pega. Nada filha. Nada papai. Vem cá. Papai, nada quieto é que horas? Eu não sei filha, eu não sei. Mulher, você conseguiu ligar para o guicho? Ainda não. Não estão atendendo, está sem sinal. Sai para fora mulher. Papai, não acredito que essa latavé deixou a gente aqui. Filha. No meio do nada. Calma filha, eu vou dar um jeito, tá bom? Eu vou dar um jeito. Agora não tem como. Mulher, liga aí. Está sem sinal. Opa. Brincadeira, e agora o que eu vou fazer? Segura para o seu pai. Segura aí, menina. Segura. O senhor deveria ter comprado o carro novo. Eduarda. Está bom, né? Já chega. Essa sua filha, viu? Essa sua filha... Nossa filha, você quis dizer. Para com isso, menina. Coisa feia. Enquanto que a gente anda com você e você com essa mania besta. Para. Está bom? Olha, Eduarda. Eduarda. Papai, eu estou aqui com fome. Nós estamos aqui mais de horas no meio da estrada. E o senhor nada dejeita essa latavé. Acontece, Eduarda. Olha, respeita, tá bom? Respeita. Porque essa latavé foi que leva você todos os dias para a faculdade. Para com isso, tá bom? Vai ter que comprar outra, né, papai? Foi gasolina, faltou. O que é que eu vou fazer agora? Gasolina por aqui não tem. Gasolina faltou. A vi agora ali. Esse rapaz sabe se... Pergunta esse menino se... Pergunta esse menino se... É, tem alguma... Oi, ei, ei. Olha, me fala uma coisa. Tudo bem? Tem algum posto de gasolina por aqui por perto? Filha! Filha! Estou com fome, hein? Para com isso, menina. Não, pode dar para ela. Não, é sua? Não, deve estar para ela. Eduarda! Que isso, minha filha? Eu te ensinei isso. Vai, Eduarda, para com isso, vice. Vai, pai. Vai para o carro. Para, sente para dentro. Que menina mal educada. O que aconteceu aqui? Faltou gasolina no carro. Rapazinho, tem algum posto de gasolina por perto aqui? Tem um trambicado ali embaixo. Aonde? Lá vai lá embaixo. Fica aí, rapaz. Atrás de mim? É não, porque sua mulher é muito bonita. É o quê? Trambic ali embaixo é muito bonito. Trambic? É, o negocinho onde vende gasolina. Mas só que é misturado com água. Vai querer botar no seu carro mesmo? Mas, irmão, eu estou perguntando se tem gasolina para eu colocar no carro, rapaz. Sei lá embaixo. Vai comprar. Onde é? Fica quantos quilômetros? Uns 10. Fica aí. Vou vou a pé, senão dá o descampo. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Tá precisando alimentar sua filha, viu? Nossa filha nos faz cada vergonha, sabe? Não é. Meu Deus do céu. Passou no carro. Vamos pedir ajuda. Olha. Jardim, você tem que educar sua filha. Puta, esse rapaz seria ajudar a gente. O que é que nós vamos fazer, hein, Jardim? O que é que nós vamos fazer? Oi, rapaz. Vou de casa? Você está mal dizendo que fica um posto de gasolina aqui para o pé? É, muda ele, hein? Vai para baixo. Obrigado. Não vai dar para ir lá para baixo, porque é longe. 10 quilômetros, o menino falou aqui. É melhor do que nada, né? Dá 10 quilômetros a pé, isso? Jardim? Não, não vai chegar lá. Só se for lá para meia-noite. Oxe, já é 5 horas. Eu vou dar um jeito, tá bom? Minha filha, vem cá, Maria Eduarda. E o sinal não pega, nada de pega. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Vem cá, menina. Minha filha, escuta. Eu quero que você fique aqui, que eu e sua mãe vamos pedir ajuda por ali, tá bom? Tá. Fique aqui no carro. Não me leva ela, não? Não, eu venho aqui, mamãe. É... Bora. Escreve o pó, tá bom? Tá. Não sai daí, daqui a pouco nós estamos voltando. Tá. Você já comeu tudo. Ainda tem. Você passou para onde? Vou para a gasolina. Eu não sei na onde, hein? Vai e for. Isso já é quase 6 horas. 6 horas. E vai chegar aqui só 9 horas da noite, então, viu? Você vai ficar aqui sozinha? Vou sim. Você vai me cuidar sozinha. Tem certeza? Tenho. Será que o carro faltou gasolina mesmo? Faltou sim. Você sabe dirigir, não? Não. Dá licença que o papai me mandou eu não falar que eu estranho. Mas relaxa. Posso virar seu amigo. Amigo de estranho? Calma. Você tá com fome, né? Eu acho. Você ainda acha? Quer ir lá em casa, não? Lá tem uma vendinha. Tem um bocado de coisa. Não. O papai falou assim que eu não posso ir para casa de estranho. Vamos. Eles já vão longe. Eles não vão nem demorar a chegar. Estou pensando bem. Lá tem pastel, coxinha, guaraná, pipoca. Tem bolo? Tem. Tem Wi-Fi. Dá para você mexer. Você tem celular? Tem, eu sim. Quer ir? Quero. Tem certeza? Aham. Vai deixar o carro aqui abandonado nada? É. Não estou nem aí. Então vamos embora. Quase dois minutos na casa. Acorda do ano, quando terminar aqui. Faz a piscina lá atrás. E aí, senhor Alvin? O senhor? Está doido, hein? Eu quero ir mais dinheiro que você não me pagou. Eu também dois semanas aqui, de graça para o senhor. E você não me pagou ainda? Os materiais já acabou de ter material aí. Irmão. Tijolo. Eu vou deixar esse tapa para lá, porque eu sei que está certo. Eu vim lhe pagar hoje. E estou bem-vindo a dizer a você, que daqui a pouco, está para vir aqui um carro de tijolo. Está ouvindo? Um carro de tijolo e um carro de areia. Viu? O senhor sabe o que é da frente dos outros, pensando aí? E cento... E cento... Isso que eu estou falando. Vai, diga, rapaz. E cento e cinquenta sagos de instrumento. Opa, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, rapaz. Boa tarde. Boa tarde. Seu dinheiro já eu pago. Que dinheiro é, moço? É... Seu Davi? Seu Davi, não é isso? É o mesmo. Puxa, seu Davi, nós te damos junto, lembra de mim? Caramba, o senhor mudou, rapaz. Rapaz, você está aí. Quantos anos tem? Estou com vinte e cinco. Oxe, eu estou com quase cinquenta. Como é que nós estudamos junto? Você tinha que idade? É, talvez tem, seu Davi. Você não conhece eu não, tem certeza? Eu não estou conhecendo você não. Se mais me diga o que você quer aqui. Mas eu conheci eu. Mas enfim, não é por isso não. O meu carro quebrou e eu estou pedindo ajuda. Faltou gasolina no nosso carro. Eita. Quebrou o fator gasolina. O caminete faz o gasolina. Se ele quebrou, que negócio é assim? Faltou gasolina. O carro deu defeito lá na minha cidade, chama quebrou. Eu sou do lado de Moscou. O senhor só ouviu falar. Não dá isso para não, não dá isso para não. Eu estou lembrando desse cara, mano. Isso é o... Isso é o... O mentiroso. Não, eu moro aqui, rapaz. Ali no... A Arizana. Não quer fazer vizinho lá do Arizana, lá dos irmãos. O senhor Davi... É o Marco. Marcos? Mas o carro de Moscou para cá de carro é... Não, rapaz. Isso é o homem. Sim, mas não diga essa dinha da desolada. Você quer o que de mim? Eu quero que o senhor me ajude. Eu quero que... Quer dinheiro? O que você quer? Não, eu quero que o senhor me leve lá no posto para eu ocupar uma gasolina e para eu colocar no meu carro. Mas o senhor, como é esse dinheiro? O senhor está com dois para você me pagar e tem que ir para dar aos outros, hein? Meu amigo, eu deixei você que eu vim pagar você aqui hoje. Dá para... Vai com o carro. Vamos para o Nossa Senhora. Pega aí, viu? Pagar logo nesse cabaquinho, já está me cabulando. Três semanas com fome. Quantos contos do dinheiro eu estou ganhando? Quatrocentos contos. Quatrocentos contos. O que você quer dizer, eu acho que vamos sair daqui é um... Garfield. Cinquenta. Fica, calma aí, calma aí. Bonito. R$350. Fica R$350. Dá para eu dizer que é de juro um. Oiso está aqui só, cara. Ué, vai amazê ali. Pega o meu neto, vai amazê lá. Vou fazer uma caridade para ele, bicha. Vai amazê, pega com o meu neto. Vai lá com ele para ele comprar a gasolina do carro dele. Como assim? Porque essa comida está quebrada. Vai em moto, cadê a moto? A moto sem gasolina também, patrão. Vai em bicicleta. A bicicleta está com o meu furado, como é que a gente vai? A porta na costa, então. O que que tem que dizer aqui? A moto sem gasolina. Leve na costa dentro agora. A gente está pedindo a esmola, patrão, já. Vamos, Lepada aí em casa. Meu Deus, cabeça boa, rapaz. Passa aí, subi para aí, vamos embora. Vou trabalhar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que que passa dessa? Vou trabalhar. Eu vou de pé. Mas... Meu Deus do céu. Olha, põe, olha. Ô, moço, você vai ajudar ou não? O que é esse rapaz que vem esse menino aí? Não é sua filha? É a minha filha, né? Mais nova. Cadê? Meu Deus do céu. É o Danilo. Meu Deus do céu. Sua filha é isso aí? É meu filho. Nossa filha está fazendo o que aqui? É a minha filha não, moleque. Ela tem pipoca, biscoito, pastel... Filha, o que você está fazendo aqui, filha? É doada. Ô, pai, quem... Olha a calça de vergonha. O que você faz... Calma. É meu filho. Calma, Marcos. É meu filho. Ô, paiinho. O que é isso aí? Pegando a minha beca, rapazinha. Filha. Como você está num carro? Filha, você gosta de arrumar a própria, mas não é filha? Ela estava com fome, eu trouxe esse rapaz aqui para cá para comer. Não é isso aí da pessoa. Ô, filho. Pega a sua moto. Esquece só. Pega a sua moto. E vá amar o seu maco lá num posto com o pagazinho para o carro dele. Mamãe. Eu estava com fome. Minha moto. Se você sair com o estranho? Olha lá. Minha moto não anda estranha não. Só se fosse a filha dele ia. O senhor vai levar ele, rapaz, lá. Arruma um bujão. Arruma um bujão aí. Tem que eu não. Que eu queimei. Um tonte. Cuide, rapaz. Deixa de passar. Vai pegar a moto. Vai com ele. Danilo, ajuda a gente, por favor, para a gente ir para casa. Danilo, você já sabe o nome dos rapazes? Poxa, nós já se conhecemos o caminho todinho. Vamos, vai. Temos que conversar. Tem nada, minha sogra. Relaxa, hein. Minha sogra? Está doido, garoto. Vai lá em casa. Vai lá pegar a moto lá. Minha doida. Está doido. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai lá que eu fiquei com a mulher aqui. Vamos conversar. Vai conversar ali, senhor. Davi. Vamos. Filha, escuta. Vai. Lá para a senha. Lá para o carro. Bora. Cadê aqui? E a moto lá? E a moto lá? E a moto lá? E o que? E a moto lá? Aqui na carreira de construção quando está empinando. empinou a gente da frente. Furou o pneu. Davi. Eu fico muito agradecido, tá bom? Cadê Eduarda? Eu não vou precisar dessa ajuda não, tá bom? Eu vou ali para a gente. Olha. Vamos lá em casa. Escuta só. Não, não. Lá do jeito. Rapaz. Eu tenho... Eu tenho um burrinho de garoto aí. Aí em casa me lembrei agora rapazinho. Meu Deus do céu. Sei não. Não, não. Oxe, oxe, oxe. Doido, santo. Rapaz, que estresse, Davi? Seu Davi. De que? O senhor está falindo. Dizendo que tem dinheiro. Dizendo que isso me deu é falso. Onde é que eu tenho é falso? Rapaz, eu fui comprar um negócio ali rapaz. Quando o cara apagar o cara, o cara olhou. O dinheiro falso. Isso aqui não é de verdade. Que nem ele cheque no meio de trem. Eu sou o que? Eu sou o que, hein? Seu Davi. Ei, ei, ei. Você é doido, é? Isso é o que, santo. Isso é o que? A gente vê que você quer ver é falso. Pronto. Está aí é falso, hein? Pronto. Espera aí. É falso. Eu vou te pagar de novo. Eu quero que você... Porque os dinheiros aqui estão dessa cor por que é de novo. Você está dizendo que é falso. Foi pronto. Nossa. Agora aí está certo. Aí é de verdade. Aí está certo. Aí está certo. E que é de verdade essa bichiga que passa aqui? Eu nem que essa bichiga... Não é de todas as minhas meras, sua bosta. Quem é que você está doido, é? Vou passar uma só por que esse aqui é novo. Eu quero que... Eu posso me dar isso aqui, santo Davi? Eu quero que... Eu quero que esteja aqui para essa... Que aqui é de todas as minhas bosta. Ih. Você é bichalhado, é? Isso aqui é... Está trazendo aqui outro... Que eu estou fazendo todo o dinheiro, é? Do... Do marrão, santo Davi. Do marrão, viu? Pai, sai daqui, champaim! Não vou com seu chapéu. Me deixa dinheiro aqui. Me dá, me dá tudo aí. Olha, cabelo na coisa? Estamos com seu dedo agora, vamos embora. O Parque Mérsico, vamos embora. É bom mesmo. É bom mesmo! É bom mesmo! Ei, ei, diga que eu estou fazendo dinheiro. Eu faço agora... É meca da coisa... Que que... Que que que... Que que que... Que 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 que... Que que você gostou de brincadeira, viu? Que que eu gostei do negócio de brincadeira... Não quiser cabelo comer, você diga... Que que eu estou agora... Eu estou fazendo o dinheiro agora, é? Que que eu gostei do dinheiro agora, é? Homem, olha cada coisa Meu Deus, eu sei que eu não tenho nada na minha casa Nada, meu irmão, eu sei que isso é bom na minha vida Meu Jesus, tu és bom Tu és tudo pra mim Fosse morto, mas vive em mim Tu mereste louvor, ó o Cordeiro de Deus Tu és tudo, se tudo pra mim Opa! Opa! Boa tarde, meu anjo! Boa tarde, tudo bem? Tudo, o que é que deseja? Eu, a minha filha e minha esposa, queremos uma ajuda Nosso carro faltou gasolina, nós somos bem longe E se a senhora tem alguma moto, transporte Pra gente facilitar de comprar gasolina pro nosso carro Meu filho, eu não tenho nada pra sim, pra lhe ajudar Mas eu posso dar uma dormida, não tem café, mas tem a folha de laranja ali Eu posso fazer um café, um chazinho pra vocês E dar uma dormida pra vocês, até amanhã Vocês se virassem, se ajeitasse Olha, não tem nada, não tem transporte nada não? Tenho não, se quiser olhar, pode olhar, eu lhe mostro a situação Não é isso, moleque, é isso, jamais duvida da senhora Não se preocupe não, tá bom? É, mas... Tem alguma coisa pra gente ficar, a senhora falou? Tem, tem sim A minha casa é humilde, mas sim, dá assim pra você passar a noite dormir E aí minha esposa, e aí minha filha? Viu filha? Viu aí? Você fica reclamando com a vida, você tem tudo É, minha filha Tem a cama fofinha, quente Tem comida Tem um carro pra você andar Tem uma televisão bem grande no seu quarto que você assiste Tá vendo aí? E você fica reclamando com a sorte, mulher? Tá vendo sim, papai Hein? Tá vendo sim Para com isso, tá bom? Tudo de você é carro velho Tudo que eu dou pra você é negócio velho Não quer mais celular, só quer celular moderno Para com isso, tá bom? Tá bom Ó a mulher Vamos ficar aqui, tá bom? Filha E muito obrigado pela pausada Olha, mas... Não se preocupe não que Jesus vai dar em troca a senhora Ó meu filho, mas eu quero dizer uma coisa pra você Eu escutei você falando com a sua filha, sua filha, né? É minha filha sim Você disse que ela tem tudo, né? Eu quero dizer também que eu também não posso ter bem material, meu filho Mas eu tenho Jesus Cristo Você sabe o que é Jesus? Já nos valeu Jesus, já? Com certeza eu já nasci dentro da igreja Pronto Pegaram minhas orelhas pra ir pra igreja, enfim Pronto, é ele que tem que cuidar de mim Pronto, é ele que tem que cuidar de mim Eu sou... Eu sou o que eu já disse a senhora Eu tenho certeza que Jesus, Jesus vai lhe dar em troca a senhora Amém, meu filho, eu creio Amém Porque eu vou pegar a tesão da minha filha Bem gordona que tá no quarto Pegar o celular dela, iPhone 15 E pegar o negócio Vou vender E vou ajudar a senhora, tá bom? Pra você aprender Viu? É isso Mas papai É isso, tá bom? É só fazer E você se compode Tá bom Vamos ficar aqui, tá bom? Tá certo Enfim, vamos Vamos Eduarda Mamãe Oi Oi, bebê Sua mãe? É minha mãe E aquele rapaz lá, quem é seu? Meu pai Ele é a nova casa nossa Ah, é separada? Não, aquela é a nova casa Você é separada de hoje? Quem sabe é ela aí Sim, enfim Vou tirar a gasolina da morte do meu pai Pra botar no seu carro Fiz isso só por conta dela, viu? Você arrumou a gasolina? Sim Vamos sair na onde? Eu já falei da morte do meu pai Mas enfim Pra ajudar minha namorada Que namorada, garota? Que namorada do Nilu? Olha Nós te conhecemos agora Obrigado, tá bom? Minha irmã Muito obrigado Porque o que a Sarah fez aqui Foi muito bom Sabe? Foi isso que eu Tá bom? E não se preocupe não Que Jesus vai dar em droga pra você Tá certo Mas se quiser dormir Pode ficar à vontade Você pode ficar Pode ficar, Eduarda Dormir Oi, menino Você já deu gasolina? Eu vou colocar no carro pra ir Mas você não dá seu gasolina É dormir aquela aí Não, mas Tá muito tarde hoje, homem Obrigado, moço Tá muito tarde De nada, de nada Fica à vontade Passe bem Oi, Eduarda O papai vem lá ajudar Deixa ele Oi, Eduarda Oi, seu moço A Eduarda Pode dormir, homem Comer um cuscuzinho com ovo Arrecheado, minha mãe O que você vai fazer? Fica aí, homem Boa, boa, boa Muito atrevido Fica aí, homem Solta com o bolso, rapai? Solta com o bolso, rapai? Solta ele Solta com o bolso, rapai? Chama Eduarda de volta, amanhã Eles vão ficar aqui Olha, preste atenção Olha, vou pra igreja amanhã Uma senhora também Preste atenção Vem cá Como é que você diria a eles Que tem Como é que você diria a eles Que tem pão Ou tem cuscuzinho com ovo Senão não tem nada Nós só temos jesunha a vida Mãe, mãe Só era pra Eduarda ficar Filha dele Não, pare com isso Pra ter vergonha Eu sou viúva Onde é que você tem pai Aqui aonde? E você pegou A casa de quem? Me diga Poxa, mãe, eu sei não Meu pai tem mãe não Vem? Onde é que você tem pai? Porque o seu pai Tá morrendo há muito tempo Eu fui buscar Na cadeia lá embaixo Na outra fazenda Você merece uma pisabora Não, mãe, não Não, não Viu? Tem a vergonha Com essa cara Vai pro cartilho Caramba safado Vai, puxa Eu não queria você assim não Rapaz, essa moça não quer pegar Que foi o que aconteceu, hein Oxi Homem Ué? Rapaz Oxi O negócio tá errado aqui O negócio tá errado aqui Essa mistura foi o caso dessa moto Quer ver? Ué, rapaz Segui, isso é triste O negócio desse, olha Muito triste O negócio é pendado Sabe o que é pendado? Deixei essa mistura lá Quer ver? Tá rindo Tá rindo E correu Olha o cara do coco Foi? Foi? Eita, serviço triste Tá rindo Eita, negócio triste Tá vendo, filha? Você aprendeu com a lição, filha? Que você viu hoje Daquela pobre viúva Mora sozinha Enfrentou Enfrenta a fome Você aprendeu? Aprendei sim, papai Me parece, filha Porque você continua com a cara lisa Filha Filha Escuta O seu pai chegar aqui Né? Ele passou por várias dificuldades A humilhação das pessoas E o seu pai conseguiu fazenda Conseguiu Ter empresa Tudo foi esforço, filha Tudo foi por Deus Então você para de reclamar Tá bom? Tá, papai É isso, filha Olha, mas alguma coisa, filha Você tem que Se conter com pouco Porque com pouco, com pouco Nada, nada Com pouco É tudo Entendeu? Então para com isso, filha Vamos colocar Só porque você me deu as lindas Você vai Vai para onde você? Eu... Mesmo para as pedras Mas, filha Está com medo de quê? Porque eu estou gostando Da Eduarda Olha aí Achei sua filha muito linda Sai O papai vai dar cinco minutos Para você sair daí Sai daí Sai, moleque Daí, sai Sai daí Sai daí de dentro Danilo, né? Davi Fiz o que aqui, Davi? Vamos, vamos, vamos O Danilo aqui Olha, o Danilo O que você tem que dar o Danilo? Achei Cadê a gasolina da minha moto? Sabe aí Que gasolina de moto? Vou tirar da minha moto Carro salvador Vou tirar gasolina não, mim O que? Aí Não é uma maldicinha não Isso daí é água Eu botei água aí dentro Põe da minha roça e tirou Cheira aqui Não Ele vai levar Vai, está no casei E vai se morar Devolve, devolve Agora você vai conversar comigo Eu vou apanhando Devolve, devolve Ele se resolve, filha Mas é isso que eu falo pra você Sempre é bom respeitar o próximo Porque, filha O mundo que está aí Não está bom não, filha Um quer ser melhor que o outro Um tem inveja do que tem pouco A vida está assim, filha Então eu digo pra você Você tem que aprender mais Com o seu pai e com a sua mãe Eu e sua mãe moramos em casa de Itaipa Só que a casa de Itaipa Você sabe o que é a casa de Itaipa? Não sabe, filha É a casa de barro Existe, vai pra casa de barro Existe, filha Muitos moradores aí Que não tem condições de comprar uma casa Uma casa boa na cidade Ou enfim, em qualquer canto A casa de Itaipa Entendeu? Então, filha Para com isso Tá bom? O pouco que você tem Agradeça a Deus O pouco que você tem Agora pare de reclamar Tá bom? Desculpa, mamã Tá bom É isso aí Desculpa, papai Tá Espero que você aprenda, viu? Tá Mas vamos logo, papai Eu quero ir pra casa com o Meio Tá Vou botar aqui, gasolina Tem que colocar Essa lata vai pra funcionar Eu não entendi O que você falou É Tem que colocar o nosso carro Pra funcionar Tá aprendendo Vem, vem Vem cá Vem cá Por que, papai? Vem cá, tá bem já Tu vai pra lá, mulher Você não aprendeu ainda com a vida Por que, papai? É isso, filha Vem pra cá mais Pra mostrar a sua cara Eu aprendi sim, papai O que você aprendeu? Por quê? Não, o que você aprendeu Nesse vídeo Eu aprendi que O pouco É mais melhor do que o muito Gente É, tá certo Gente, mais um pouquinho Por favor Espero que vocês vão lá Compartir muito com a família, tá? Qual a participação da minha atriz Eduardo Com a minha atriz Jard Atriz Catecouco 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 Com a minha atriz E só agradeço a Deus Eu fiquei irado Eu fui lá pra casa da mulher Agora, como vocês viram A mulher não tem nada na casa Estava cantando um hino Agora ficando a Deus Adorando a Deus Gente, não tem nada E a mulher E a mulher Eu fiquei até arrepiado Gente O Sala da Miltante Porque é o Alizeu que tá gravando Gente, pronto Reclama, reclama com o Alizeu Mas é isso, gente Viu Com pouco Então, gente Muito obrigado Só aprendeu o que? Só aprendeu o que? Eu já falei O pouco O que? O pouco é mais melhor do que o Miltio Com certeza Então, gente É isso Ajeitado O Miltio é melhor que o Pouco, pessoal Que pouco melhor que o Miltio, que rapaz? O que é mais do Pouco? O Miltio é melhor que o Pouco Quanto mais Miltio quer que é bom É o vicioso É isso aí Gente, é isso aí Eduardo, manda um tchau pro pessoal Tchau, pessoal Um beijo Vem cá, Jardim Agora, o bom, pessoal É você ter o Miltio E não quer pisar ninguém Não quer o Miltio é ninguém Porque ninguém tem nada Vai Verdade, hein Muito é bom, rapaz Tchau, pessoal Um beijo no coração de vocês Manda um abraço pro pessoal aí Um abraço pra todos vocês Principalmente pro meu padrinho Que tá me assistindo É, assiste o nome do teu padrinho É, Charles É, tchau, Charles, né? Ele já falou do Charles, gente O Charles é O Charles é o que trabalhou comigo aí No Abizona O Pedro Servente Filhapega Charles, um abraço pra você, meu irmão Viu? Parabéns aí, velho Você é bocado, velho Na verdade, o Charles Eu conheço faz tempo já Então, Charles Um beijo, meu irmão Um forte abraço Tamo junto, viu? Então, gente É isso aí, pessoal, viu? Que agradecer a todos vocês Então, gente, é isso, pessoal Deus abençoe a todos vocês, viu? E que Deus visite casa por casa Gente, eu amo vocês Então, pessoal Jamais eu vou deixar de fazer vídeo Olha, gente Eu tirei a barba, né? Na verdade eu pintei Mas é isso, gente Deus abençoe a todos vocês, viu? Obrigado, gente, pelo carinho Passa pra cima, Eliseu O vídeo ficou bom Ha, ha, ha Ô Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau